Horas e quarenta e três, duas louras e morena três Dois garrafas de vinho maltês, duas palavras novinha rastei Tua chamada perdida da ex, duas pernante com ela marquei Dois anos pensando, sou mano e contando porque te fiz goza, mas te humacei Achei garoto do rastafara, enlouquece ela mexe jogar na cara Aquece a festa igual Saara, se eu pego de gente ela diz não para Tá ruim, tá nada, tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada, tá ruim, tá nada Eu sou shake, ela é joia rara, te pego de jeito mina tarada Instinto da Gucci, vou safivar, me olha em pina jogando a raba Tá ruim, tá nada, tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada, tá ruim, tá nada Ai caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranha não Ai caralho, que contradição Acabou a água MC Law é shake, e o Mano Felp é shake O WC é shake, e a nossa tropa é shake Tá cheio de, tá cheio de, tá cheio de piranha na rede Tá cheio de, tá cheio de, tá cheio de piranha E aí, Dudu Funk Oficial Horas e quarenta e três, duas louras e morena três Dois garrafas de vinho maltês Dois palavras novinha rastei Dois palavras novinha rastei Dois chamada perdida da ex Dois pernante com ela marquei Dois anos pensando, sou mano e contando Por que te fiz goza mais de um vasqueiro As três garoto do rastafara Enlouquece, ela mexe e joga na cara Aquece a festa igual Saara Se eu pego de jeito, ela diz não para Tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada Se eu sou shake, ela é joia rara Te pego de jeito, mina tarada Escrito da Gucci, moça vivada Minha pepina jogando a raba Tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada Tá ruim, tá nada Caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranha não Ai, caralho, que contradição Acabou a água MC Law é shake E o Mano Felber é shake O WC é shake E a nossa tropa é shake Tá cheio de, tá cheio de Tá cheio de piranha na rede Tá cheio de, tá cheio de Tá cheio de piranha na rede